Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como trocar o local de votação, tá? Galera, antigamente a gente precisava ir até no TSE pra fazer essa mudança, mas hoje em dia, né, a gente faz tudo online. Bom galera, eu vou tá abrindo aqui o site, tá? Do TSE, e eu vou deixar ele aí na descrição pra vocês, tá? Então o link vai ficar na descrição desse site aqui. Aqui a gente vai informar a UEF, que é o estado onde você mora, tá galera? Meu estado aqui é o Maranhão, então eu vou selecionar Maranhão e depois clicar em Próximo, tá? Galera, nessa próxima aba aqui, eu já falo pra vocês que é muito interessante que vocês estejam lendo, né, todas as informações, tá? Leiam todas as informações aqui pra não tá fazendo nada de errado. Como eu já sei o básico já, eu vou clicar em Próximo, tá? Lembrando, se você vai alterar o local de votação para outro estado, é muito importante você ter o comprovante de residência, viu galera? Nessa próxima aba, galera, você vai poder colocar todas as informações pessoais. O mais legal é que clicando aqui, ó, em título de eleitor, você pode colocar, né, alguma justificativa aí, ó. Por exemplo, clicou aqui, você tem, né, tenho e sei o número. Se caso você tiver, mas não sabe o número, tem aqui, ó, tenho, mas não sei o número, então, tá? Então você pode clicar aqui, colocar o título do eleitor, tá? E aqui tem o número do título, o nome, tá? A data de nascimento, o nome do pai, da mãe. Se caso você não tiver, né, aí, lembrando o nome do seu pai e da mãe, você pode colocar aqui, ó, Não consta no registro de nascimento, tá? E depois apertar em próximo. Então, galera, eu não vou continuar porque eu não tô querendo trocar o local de votação, mas basicamente é isso, tá? Quando você preencher todas essas informações, você vai levar para uma segunda aba, tá? Que você vai estar colocando o seu endereço. E aí, né, o TSE, ele vai trabalhar em cima do teu endereço. Por exemplo, se você quer mudar, né, ou trocar o local de votação, o endereço que você fornecer para eles, eles vão estar escolhendo o local, tá? Mais próximo desse endereço, para você estar indo lá no dia da votação, né, efetuar o seu voto, tá? E aí, galera, é muito importante você saber também que quem vai estar validando tudo isso é uma pessoa do TSE, tá? Não é um robô, não, é uma pessoa real, tá? E é isso, tá, galera? É assim que você vai trocar o local de votação, tá? Se você mudou para algum lugar, é justamente isso. Você vai entrar no site do TSE, colocar todas essas informações aqui, fornecer o endereço, e aí, né, o TSE vai fazer o trabalho de te indicar o melhor lugar para você votar, tá? E aí, galera, se você quer mudar de estado, por exemplo, você vai precisar ter o endereço, tá? Se você não tiver endereço, aí não tem como, né, o TSE fornecer um local de votação para você. Basicamente é isso, eu espero ter lhe ajudado, tá? Se você gostou desse tutorial, deixa o seu like, tá? Comenta aqui embaixo. E qualquer dúvida, galera, comenta nos comentários, tá? Que eu vou estar tirando para vocês. Eu vou deixar o link desse site aqui do TSE na descrição, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí